DROGA 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 LAVANDORIA 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 TIGELA 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 DOCUMENTO 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 PERCEBER 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 TURÇÃO 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 IMAGEM 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 IGUAL IMAGEM IGUAL 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 Azidar 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 Verdade 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 Droga Droga Lavanderia Lavanderia Tigela Tigela Documento Documento Perceber Perceber Torção Torção Imagem Imagem Igual Igual Azidar Azidar Verdade Verdade Pia 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 Nível 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 Campanha 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 Conquistar 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 Anjo 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 Dúvida 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 Oferta 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 Milhares 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 Março 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 Pia Pia Nível Nível Campanha Campanha Conquistar Conquistar Anjo Anjo Dúvida Dúvida Aceita Aceita Oferta 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 Melhor Melhor Março Março Esforço 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 Dúzia 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 Difundido 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 Bravo 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 Molhado 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 Padronizar 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 Acertar 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 Movimento 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 Agia 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 Maconia Maconia Maconha Esforço Dúzia Difundido Difundido Bravo Bravo Molhado Molhado Padronizar Padronizar Acertar Acertar Movimento Movimento Águia Maconha Maconha Escorregar 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 Solo 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 Tiro 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 Arma 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 Temperatura 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 Vela 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 Necessário 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 Frente Rabo 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 União 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 Escorregar Escorregar Solo Solo Tiro Arma Arma Temperatura Temperatura Vela Necessário Necessário Frente Frente Rabo Rabo União 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 Arrumado 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 Ascindo 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 Formato 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 Porto 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 Conter 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 Grau 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 Orgulhoso 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 Problema 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 Altura 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 Prisão 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 Arrumado Arrumado Ácido Ácido Formato Porto Porto Conter Conter Grau Grau Orgulhoso Orgulhoso Problema Problema Altura Altura Prisão 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 Ária 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 Concurso 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 sabedoria 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 horron 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 horror lei 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 caçar 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 média 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 remover 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 Médio Relação 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 Área Área Concurso Concurso Sabedoria Sabedoria Horror Horror Lei Caçar Caçar Média Média Remover Remover Médio Médio Relação Relação Envergonhado 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 Curioso 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 Travesseiro 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 Aparecer 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 Tozinho 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 Culpado 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 Preparar 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 Vantagem 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 Amarbo 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 Batida 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 Envergonhado Envergonhado Curioso Curioso Travesseiro Travesseiro Aparecer Aparecer Tózinho Tózinho Culpado Culpado Preparar Preparar Vantagem Vantagem Amarbo Amarbo Batida Batida Trovão 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 Público 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 Guarda 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 Montantes 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 Perdoás 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 Campo 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 Retorna 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 Solgade 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 Empresa 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 Bombear 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 Trovão Trovão Público Público Guarda Guarda Montante Montante Perdoar Perdoar Campo Campo Retorna Retorna Soldado Soldado Empresa Empresa Bombear Bombear Liberdade 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 Importam 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 Despertar 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 Gretz 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 greve prática 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 militares 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 leve 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 calma 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 contato 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 Prazo 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 Liberdade Liberdade Importam Despertar Despertar Greve Greve Prática Prática Militar Militares Leve Leve Calma Calma Contato Contato Prazo Prazo Expressar 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 Focam Corredor 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 Espaço 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 Renda 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 Inveja 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 Coisa Tarefa 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 Sombra Sombra Possivelmente 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 Expressar Focum Focum Corredor Corredor Espaço Espaço Renda Renda Inveja Inveja Coisa Coisa Tarefa Tarefa Sombra Sombra Possivelmente 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 Mordida 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 Morango 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 Experimentar 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 Já 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 Nomear 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 Maneira 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 Ocioso 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 Cerimônia Ceremonia Superar 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 Terrível Mordida Mordida Morango Morango Experimentares Experimentares Já Já Nomear Nomear Maneira Maneira Oscioso Ceremonia Ceremonia Superar Superar Terrível Terrível A figura A figura A figura A figura Segredo 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 Sucedendo 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 Culpa Kupa 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 Seng Sangue 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 Anceliado 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 Unhé. 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 Grêmpou. 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 Assim sendo A figura A figura Segredo Segredo Suceder Suceder Culpa Culpa Sangue Sangue Auxiliado Auxiliado Unha Unha Grampo Grampo Falta Falta Assim sendo Assim sendo Proveja 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 Durido 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 Aceitar 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 Registro 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 Limitar Limitar, 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 imposto, 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 imposto. Medicum, 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 foliar, foliar, foliar. Folha, semente, semente, semente. Costa, 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 costa. Proveja, proveja. Durido, durido. Aceitar, aceitar, registro, registro. Limitar, limitar, imposto, imposto. Medicum, medicum, medicum. Folha, folha. Semente, semente. Costa, costa. Pressione. 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 De repente, de repente, de repente, de repente. Juiz. 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 Inferior. Inferior. Ocorrer. 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 Unidade. A saúde. Unidade. Unidade. Sério, 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 muito, muito, muito. Explicar, 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 pressione, pressione. De repente, de repente, juiz, juiz, inferior, inferior, ocorrer. Debicar, debicar, unidade, unidade. Sério, 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 muito, muito. Explicar Explicar Excelente 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 Vivo 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 Tal 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 Comércio 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 Poluíts 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 Autores 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 Transporte 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 Introduzir 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 Antigo 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 Comparar 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 excelente excelente vivo vivo tal tal comércio comércio poluir poluir autor autor transporte introduzir 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 antigo 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 comparar comparar variar 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 caminho 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 aventura 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 favor 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 casar 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 ataque ataque Ataque, 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 teto, 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 comparecer. Comparecer, comparecer, comparecer. Importar, 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 importar. Frase, 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 frase. Variar, variar. Caminho, caminho. Aventura, aventura. Favor, favor. Casar, casar, ataque, ataque, teto, teto. Comparecer, comparecer. Importar, importar. Frase, 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 confortável, 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 idiota. Idiota, idiota, idiota. Ferro, 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 ferro. Sussurro, sussurro. Sussurro, sussurro. Resultado, resultado. Resultado, resultado. Trancar, trancar. Trancar, trancar, solta, 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 rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Pouco. 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 Senhor. 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 Confortável. Confortável. Idiota. 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 Ferro. Ferro. Sussurro. Sussurro. Resultado. 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 Trancar. Trancar. Solta. 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 Rápido Rápido Pouco Pouco Filhou Filhou Ganhar 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 Servir 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 Descobrir 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 Lançar 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 Riqueza 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 Convidado 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 Desde há Desde a Tosse 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 Criada 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 Partida 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 Ganhar Ganhar Servir Servir Descobrir Descobrir Lançar Lançar Riqueza Riqueza Convidado 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 Desde a Desde a Tosse Tosse Querida Partida 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Olavo 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 Arcum Ferver 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 Inseto 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 Perfeito 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 Deveria 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Tendência 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 Em Em Arco Arco Ferver Ferver Inseto Perfeito Perfeito Deveria Deveria Quadro Armação Quadro Armação Tendência Tendência Negrau 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 Deserto 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 Importante 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 Apesar 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 Batalha 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 carvão personagem personagem estrangeiro 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 desastre 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 cotovelo 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 negrao negrao deserto deserto importante 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 apesar apesar batalha 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 carvão carvão personagem 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 estrangeiro estrangeiro desastre 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 cotovelo 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 estrutura 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 RUVISTAL 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 Piena 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 Globo 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 Opinião 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 Comunidade 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 Desenvolve 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 Exame 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 Cliente 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 Estrutura 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 Provista 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 Piena 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 Globo 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 Opinião 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 Comunidade 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 Desenvolve 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 Exame Útil 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 Exame 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 Cliente 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 Departamento 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 Continuar 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 Val 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 Lembrar 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 Vós 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Mobília 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 Desaparecer 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 Nação 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 Excitar 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 Departamento Departamento Continuar Continuar Val 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 Lembrar Lembrar Voz Voz Muito pequeno Muito pequeno Mobília 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 Desaparecer Desaparecer Nação Nação Excitar 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 Agulha 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 Aplique 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 Subir 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 Gol Golpe 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 Andorinha 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 Talent Talento 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 Cabeia 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 Punct 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 Ponte. Agulha. Agulha. Aplique. Aplique. Subir. Subir. Sempre que. Sempre que. Golpe. Golpe. Andorinha. Andorinha. Talento. Talento. Cadeia. Cadeia. Areia. Areia. Ponte. Ponte. Preço. 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 Especial. 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 Capítulo. 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 Tender. 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 Guerra. 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 Guerra Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Alvo 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 Clima 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 Magra 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Preço Preço Especial Especial Capítulo Capítulo Tender Tender Guerra Guerra Desenho animado Desenho animado Desenho animado Alvo Alvo Clima Clima Magra Magra Em vez Em vez Em vez Em vez Evitar 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 Alma 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 Região 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 Abençou 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 Desafio 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 Tratar 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 Honesto 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 Século 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 Perfeito 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 Exemplo 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 Evitar Evitar Alma 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 Região Região Abençou Abençou Desafio 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 Tratar 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 Honesto Honesto Século Século Perfeito 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 Exemplo 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 Louco 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 Imenso 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 Rocha 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 poder 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 linha 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 independente 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar resistente 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 Diretor 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 Decidir 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 Louco Louco Imenso Imenso Rocha Rocha Poder Poder Linha Linha Independente 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 Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Resistente 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 Decidir Decidir Admirar 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 Diminuir Diminuir Cura 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 Inferno 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 Algodão 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 Através 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 Diminuir A Fronteira 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 Admirar 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 Diminuir Diminuir Cura Cura Inferno Inferno A não ser que A não ser que Algodão Algodão Secretário Secretário Através Através Memória Fronteira Fronteira Milhão 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 Morto 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 Vásico 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 De fato De fato De fato De fato Liberar 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 Vergonha 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 Maravilha 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 Aldeia 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 Fornecem 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 Completo 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 Milhão Milhão Morto Morto Básico Básico De fato De fato Liberar Liberar Vergonha Vergonha Maravilha Aldeia 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 Fornecem Fornecem Completo Completo Envolver 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 Estúpido 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 Tribunal 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 Compartilhar 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 Discutir 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 Tor 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 Mingai 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 Sólido 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 Dor 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 Curso 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 Envolver 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 Estúpido 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 Compartilhar Compartilhar Discutir 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 Tor Tor Ninguém 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 Sólido 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 Dor 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 Curso 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 Neg Systems Negographics Arg binder Nerves Traction ик Gigant 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 gigante informar 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 músculo 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 cru 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 possível 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 mente 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 geração 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 Salve 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 Febre 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 Nervoso Nervoso Gigante Gigante Informar Informar Músculo Músculo Cru Cru Possível 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 Mente 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 Geração Geração Salve 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 Febre 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 Capitão 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 Impressionar 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 Coragem 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 Jurar 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 Outram 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 Alongu 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 Electricum 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 Extensão 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 Contudo 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 Jornal 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 Capitão Capitão Impressionar Impressionar Coragem Coragem Jurar Jurar Outro Outro Ao longo Ao longo Elétrico Elétrico Extensão Extensão Contudo Contudo Jornal 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 Real Real, 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 Período, 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 Período. Assim com o Cabeça. Colhaita. A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Silêncio. 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 Pecoc. 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 Elogiu. 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 Transmissão. 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 Transmissão Plano 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 Real Real Período Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Colheita Colheita Fumaça Fumaça Silêncio 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 Pacote 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 Elogio Elogio Transmissão 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 Plano Plano Taxa 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 Inventar 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 Gramática Gramática Suave 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 Diário 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 Evitar 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 Estante 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 Multidão 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 Alarme 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 Taxa 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 Divertir 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 Inventar Inventar Gramática 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 Suave 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 Diário Diário Evitar 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 Estante 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 Multidão Multidão Arco Alarme Alarme Orgulho 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 Aconselhar 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 Oficial 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 Prazer 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 Mistério 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 Ativo 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 Filme 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 Coveniente 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 Objetivo 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 Pessageiro 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 Orgulho 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 Aconselhar 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 Oficial 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 Prazer 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 Mistério 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 Ativo 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 Filme 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 Clique Invento Coveniente Peza Ad Delicious Aconselhamento Vídeo Loja É um Sociedade 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 Valor 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 Preferir 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 Cebola 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 Desapontado 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 Previsão 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 Aviante 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 Corrigir 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 Reclamar 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 Sociedade Sociedade Valor Preferir Preferir Cebola Cebola Desapontado Desapontado Previsão Previsão Aviante Aviante Corrigir Corrigir Nenhum Reclamar Reclamar Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Paz 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 Enganar 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 Messivo Messivo Massivo Massivo Prêmio 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 Sincero 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 Trilho 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 Educar 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 Fêmea fêmea meio ambiente lidar com paz enganar massivo prêmio prêmio sincero trilho educar fêmea fêmea meio ambiente meio ambiente gás 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 doença doença po 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 co 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 companheiro companheiro ferramenta 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 fábrica 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 Forno 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 Desperdício 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 Machucar 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 Gás Gás Fresco Fresco Doença Doença Pó Pó Companheiro Companheiro Ferramenta Ferramenta Fábrica Fábrica Forno 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 Desperdício Desperdício Machucar Machucar Compra 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 Restriar 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 Garganta 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 Perda 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 Trabalho 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 Causa 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 Romântico 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 Superior 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 Superiores Superiores Provar 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 Aumentares 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 Compra Compra Rastrear Rastrear Garganta Garganta Perda Perda Trabalhos Trabalhos Causa Causa Romântico Romântico Superiores Superiores Provar Provar Aumentar Aumentar Surdo 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 Vista 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 Célula 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 Truc 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 Seu 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 Seguro 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 segue, 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 marca, marca, marca. Operar, 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 cumprimentar. Cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Surdo, surdo. Vista, vista. Célula, truque. Seu, seguro. Seguro, seguro. Segue, segue. Marca, marca. Operar, operar. Cumprimentar, cumprimentar. LACUNA 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 VOTO 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 CUSÃO 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 Percussão Verbeiro 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 Além disso Além disso Além disso Planeta 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Peso 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 Príncipe 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 Dividir. Lacuna. Lacuna. Voto. Voto. Coção. Coção. Verbeiro. Verbeiro. Além disso. Além disso. Planeta. Planeta. O suficiente. O suficiente. Peso. Peso. Princípio. Princípio. Dividir. Dividir. Indentar. 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 Lama. 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 Torre. 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 Nem. 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 Contra. 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 Refeição. 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 Sei. 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 Lidar. 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 Seir. 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 Amplo. 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 Intentar. Intentar. Lama. Lama. Torre. Torre. Nem. Nem. Contra. Contra. Refeição. 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 Sem. Lidar. Lidar. Mar. Sair. Sair. Amplo. Amplo. Farinha. 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 Contraste. 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 Justa Respiração 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 Senhor 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 Vista 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 Produzir 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 Amostra 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 Certo 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 Farinha 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 Contraste 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 Cultura Cultura Justa 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 Respiração Respiração Senhor 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 Lista 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 Amostra Amostra Certo 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 Roub Robar Roubar Roubar Lou Mom Elemento 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 Graduado 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 Vão 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 Projeto 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 Propriedade 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 Combustível 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 Universo 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 Poema 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 Chefe 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 Roubar Roubar Elemento 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 Graduado Graduado Vão Vão Projeto 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 Universo Poema Poema Eleger 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 Algria 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 Força 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 Acreditam 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 Pálido 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 Além 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 Mês 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 Permanecer 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 Durante 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 Tempestade 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 Eleger Eleger Alegria Força Força Acreditam Acreditam Pálido Pálido Além Além Mês Mês Permanecer Permanecer Durante Durante Tempestade Tempestade Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Pista 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 pistas Conectar 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 Consiste 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 Qualidade 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo fogo empréstimo 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 faculdade selvagem 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 duas vezes duas vezes pista pista conectar conectar consiste consiste qualidade qualidade arma de fogo empréstimo 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 orar orar emprestimo empréstimo empréstimo de ele salva 각 empréstimo quer emprestar tesouro 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 disposto 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 caridade 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 bastante 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 reunir 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 dívida 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 sintu sintu sinto 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 Erro 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 Emprestar Emprestar Tesouro Tesouro Disposto Disposto Caridade Caridade Bastante Bastante Reunir Reunir Dívida Dívida Aguentar Aguentar Simples Simples Erro Erro Tarifa 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 C C C C C Ainda 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 Altamente 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 Animado 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 Placão 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 Pelação Comum 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Grosso 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 Sobrinho 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 Tarifa Tarifa C C Ainda Ainda Altamente Altamente Animado 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 Pelação Pelação Comum Comum Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Grosso 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 Sobrinho Sobrinho Resposta 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 Admitem 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Joalharia 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 Uniforme 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 Ásco 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 Práta Práta Prata Prata Azé 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Local 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 Resposta Resposta Admitem Admitem Algum lugar Algum lugar Joalharia 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 Uniforme Uniforme Acho Acho Prata 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 Azé 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Local 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 Concertar 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 Bocejar 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 Gerir 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 Habilidade 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 Personalizadas 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 Acontecer 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 Fio 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 Adolescente 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 Solto 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 De acordo com 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 Concertar Concertar Bocejar Bocejar Gerir 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 Habilidade 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 Personalizadas 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 Acontecer 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 Fio Fio Adolescente Adolescente Solto Solto De acordo com De acordo com Inimigo 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 Osso 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 Chão 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 Difícil 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 Língua 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 Morciaria 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 Viver 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 Universidade 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 Selecionar 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 Forma 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 Inimigo Inimigo Osso Osso Chão 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 Difícil Difícil Língua Língua Morciaria 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 Dever 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 Universidade Universidade Selecionar Selecionar Forma Forma Devo 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 Moeda 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 Equilibrar 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 Perigo 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 Adormecido 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 Cerca 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 Comprimento 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 Estômago 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 Próprium 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 Realizar 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 Devo Devo Moeda Moeda Equilibrar Equilibrar Perigo Perigo Adormecido Cerca 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 Comprimento Comprimento Estômago 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 Próprio 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 Realizar Realizar Soma Embrulho EMBRULHO EXPORTAR 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 CÉREBRO 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 LIMORA 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 FUNCIONÁRIOS 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 Sotaque 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 Pertencer 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 Receber 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 Proteger 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 Soma Soma Embrulho Embrulho Exportar Cérebro Cérebro Limora Limora Funcionários Funcionários Sotaque Sotaque Pertencer Pertencer Receber Receber Proteger 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 Presente 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 Situação 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 Descrever 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 Polo 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 Superfície 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 Exvição 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 Anunciar 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 Medo 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 Mentira 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 Humor 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 Presente 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 Situação Situação Descrever Descrever Polo 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 Superfície 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 Exvição Exvição Thinking Innovação Anunciar 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 Dulu Humor Lógico 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 Paciente 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 Vitória 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 Cidadão 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 Eutrónicos 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 Grosseiro 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 Relatório 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 Diário 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 Complexo 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 Lógico Lógico Paciente Paciente Vitória Vitória Cidadão Cidadão Electrónicos Electrónicos Grosseiro Grosseiro Relatório Relatório Chefeiro Chefeiro Diário Diário Complexo Complexo Promessa 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 Pressa 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 Min три Promessa Floatur Concentrado 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 Abaixo 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 Geral 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 Grande 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 Picante 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 Academia 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 Enquanto 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 Promessa 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 Pressa Pressa Lavra-o Lavra-o Concentrado Concentrado Abaixo Abaixo Geral Geral Grande Grande Picante Picante Academia Academia Enquanto Enquanto Hábito 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 Escalar 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 Brilho 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 Atrás 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 Congelar 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 Honra 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 especialmente luta hospedeiro 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 adicionar 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 hábito hábito escalar escalar brilho atras 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 congelar congelar honra honra especialmente especialmente luta 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 hospedeiro hospedeiro adicionar adicionar eticão esfregar 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 Rais. Rais. Interês. 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 Troca. 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 Breve. 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 Ansioso. 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 Lá. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Masculino. 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 Rota. Rota. Roda. 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 Esfregar. Esfregar. Reis. Reis. Interesse Interesse Troca Troca Breve Breve Ansioso Ansioso Lá Lá Confiar em Confiar em Masculino Masculino Rota Rota Cutar 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 Messent 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 Bate-Papo Internacional 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 Palestra 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 Educado 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 Visão 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 Sujeito 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 Ramo 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 Reduzir 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 Clutar Clutar Maçante Maçante Bate-Papo 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 Internacional Internacional Palestra Palestra Educado 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 Visão 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 Sujeito Sujeito Ramo 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 Reduzir 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 Dicionário 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 Buraco 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 Ponto 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 Relativo 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 Função 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 Corrida 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 Incentivar 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 Experiência 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 Repetir 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 Sofra 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 Dicionário Dicionário Buraco Buraco Ponto Ponto Relativo Relativo Função Função Corrida Corrida Incentivar 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 Experiência Experiência Repetir Repetir Sofra 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 Diabo 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 Apertar Depressivo 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 Peel 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 Multiplicar 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 Cronograma 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 Menores 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 História 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 Contratar-se 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 Convite 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 Diabo 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 Apertar Apertar Depressivo Depressivo Peel Peel Pele 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 grados lang Pele 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 Menores História História Contratar Contratar Convite Convite Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Tampa 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 TENIR 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA COMPOR 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 ENTRADA 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 PATRÃO 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 PROPOSITO 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 CONDUZIR 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 Fundo 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Tampa Tampa Tenir Tenir A floresta A floresta Compor Compor Entrada Entrada Patrão Patrão Propósito Propósito Conduzir Conduzir Fundo Fundo Sessão 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 Neturiza 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 Dobra 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 Considerar 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 Significar 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 Preders 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 Colina 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 Conversação 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 Herói 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 Gritar 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 Sessão Sessão Natureza 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 Dobra 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 Considerar Considerar Significar 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 Conversação Herói Herói Gritar Gritar Confundir 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 Capacidade 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 Mastigar 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 Aeronave 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 Casal 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 Comprimido 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 Ilha 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 Espalhar 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 RECIOSO 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 CONFUNDIR CONFUNDIR CAPACIDADE MASTIGAR MASTIGAR AERONAVE AERONAVE CASAL CASAL COMPRIMIDO COMPRIMIDO ILHA ILHA ESPALHAR ESPALHAR DINHEIRO 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 RECIOSO RECIOSO MARINHA 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 SETO exceto 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 oceano 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 vizinho 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 juntos juntos Junts Junts Rezão 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 Exigem 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 Solitário 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 Perdão 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 Trimestre 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 Marinha Marinha Sete Sete Oceano 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 Vizinho 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 Juntz Juntz Rezão 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 Exigem Rezão Exigem Rezão Rezão Exigem trimestre obedecer 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 acima 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 providenciar 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 instante 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 fortuna 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 guia 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 ordinar 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 costumeiro 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 afeiço afeiçoado 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 carteira obedecer 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 acima 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 instante 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 fonte fortuna fortuna de bor ofereção instante fortuna Costumeiro Costumeiro Afeiçoado Afeiçoado Carteira Carteira Ganho 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Criou 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 Corbleta 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 Junção 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 Sobrinha 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 Provável 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 Escriturário 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 Permitir 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 Amizade 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 Ganho Ganho Um Negócio Um Negócio Um Negócio Criu 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 Borboleta Borboleta Junção 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 Sobrinha 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 Provável 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 Escriturário 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 FACTO ESCAVAÇÃO 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 ESCRAVO 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 Futuro Aluno 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 Moniglas 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 Claro 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 Meção 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 Peça 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 Facto Facto Escavação Escavação Escravo Escravo Em voz alta Em voz alta Futuro Futuro Aluno 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 Negar Negar Claro Claro Meção 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 Peça 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 Sniante Sniante Simente Sniante Simente Simente CLASSIFICAÇÃO VIOLENTO VIOLENTO IMAGINA 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 ENTRE 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 AÇO 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 COLARD CULAR CULAR SEMEANTE SEMEANTE Piloto Piloto Classificação Classificação Violento Violento Imagina Imagina Entre Entre Aço Aço Reunçar Reunçar Justo Justo Claro Claro Remédio 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 A principal A principal A principal A principal Respeito 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 preguiçoso 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 em vez de em vez de em vez de em vez de queimar 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 preambular 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 cansado 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 chorar 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 momento 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 remédio 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 a principal a principal respeito 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 preguiçoso 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 em vez de em vez de em vez de queimar 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 preambular 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 Cansado Chorar Momento Diferente 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 Carpinteiro 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 Evento 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 Borracha 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 Física 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 Elementar 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 Adulto 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 Espero 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 Cruz 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 Venha Competir Compete zusammen Seja Porto Del Hoà Genquas CREPINTEIRO EUVENTO EUVENTO BORRACHA BORRACHA FISICA FISICA ELEMENTAR ELEMENTAR ADULTO ADULTO ESPERO ESPERO CRUZ COMPETIR COMPETIR FUNDICÃO 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 AMPLIA 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 VOARS 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 OU 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 ENTRAR 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 Alvorecer 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 Advertir 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 Fundição Fundição Ampla Ampla Voar Voar Ou Entrar Entrar Raramente Relaxar Relaxar Reforma Reforma Alvorecer 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 Advertir Alvorecer Advertir Advertir Alvorecer Alvorecer Noblar Noblar Castelo 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 Aposta 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 Comunicar 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 Dentro 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 Reparar 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 Destruir-se 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 Cancelar 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 Palcum 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 De várias De várias De várias De várias De várias Dobrar 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 Castelo 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 Aposta 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 Comunicar 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 Cancelar. Cancelar. Palco. Palco. De várias. De várias. Derramar. 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 Arrepender. 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 Exército Pousada 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 Entirrar 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 Calor 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 Palácio 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 Solteiro 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 Inundar 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 Névoa 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 Derramar Derramar Arrepender 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 Exército 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 Pousada Pousada Entirrar 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 Solteiro Inundar Inundar Névoa Névoa Efeito 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 Sentido 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 Tímido 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 Tentativa 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 Charme 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 Recuperar 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 Concha 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 Tradição 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 Empregar 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 Consultório 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 Efeito 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 TENTATIVA CHARME CHARME RECUPERAR RECUPERAR CONCHA CONCHA TRADIÇÃO TRADIÇÃO EMPREGAR EMPREGAR CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO CONJUNTO 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 INTELIGENTE 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 Insistir 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 Montanha 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 Crescer 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 Antepassado 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 Carregar 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 Dificilmente Dificilmente Casamento 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 Em linha Rita 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 Conjunto Conjunto Inteligente Inteligente Insistir Insistir Montanha Montanha Crescer Antepassado Antepassado Carregar Carregar Dificilmente Dificilmente Casamento Casamento Em linha Rita Em linha Rita Até 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 Vários 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 Juventuse 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 Quadra 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Parece 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 Capaz 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 Salário 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Exercício 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 Até 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 Vários 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 Juventude 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 Quadra Quadra Por pouco Por pouco Por pouco Parece Parece Capaz 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 Salário Salário Pedir Emprestado Pedir Emprestado Exercício 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 Gosto 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 Chateado. 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 Conta. 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 Fechares. 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 Nosh. 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 Acidente. 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 Carreira. 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 Carrera. Humano. 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 Cego. 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 Pilosos. 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 Gosto. Gosto. Chateado. Chateado. Conta. Conta. Fechar. Fechar. Nos. Nos. Acidente. 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 Carrera. Carrera. Humano. Cego. Cego Pilosos Pilosos Nota 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 Resolver 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 Romance 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 Cintura 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 Falso 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 Examinar 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 Gesto 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 Ordem 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 Desajun 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 Defender. 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 Nota. Nota. Resolver. 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 Romance. Romance. Cintura. Cintura. Falso. Falso. Examinar. Examinar. Gesto. Gesto. Ordem. Ordem. Desajo. Desajo. Defender. Defender. Surpresa. 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 Júnior. 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 Tubarão. 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 Ninho. 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 Levantar 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 Nativo 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 Trigo 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 Custo 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 Exato 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 Mensagem 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 Surpresa Surpresa Júnior Júnior Tubarão Tubarão Ninho 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 Levantar Levantar Nativo Nativo Trigo 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 Custo 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 Exato 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 Mensagem Mensagem derrotam tecnologia 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 fluxo 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 senhor 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 todo 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 diligente 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 dependendo Depender Lixo 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 Existir 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Derrota Derrota Tecnologia Tecnologia Fluxo Fluxo Senior Senior Todo Todo Diligente Diligente Depender Depender Lixo Lixo Existir 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 Avise prévio Avise prévio Viagem 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 Acordado 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 Amdrontas 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 Estranho 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 Sibonete 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 Prejuízo 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 Função 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 Repolho 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 Redação 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 Complicado 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 Viagem Viagem Acordado Acordado Amegrontar Amegrontar Estranho 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 Sibonete Sibonete Prejuízo Prejuízo Função 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 Repolho Repolho Redação Redação Complicado Complicado